Passar na Anbima pode ser muito mais fácil do que você imagina e passar na Ancord também dá, viu? Ó, se você não me conhece, eu sou o Thiago Feitosa, este aqui é o canal da T2 e se, claro, se você não me conhece, se você é novo ou nova por aqui, então se inscreve porque aqui toda semana tem vídeo para ajudar você nos exames de certificação aí no mercado financeiro. Beleza? Esse vídeo eu quero conversar com você sobre três tipos de, quatro tipos de investidores aí que tem no mercado. Esse é um tema muito relevante, ó, para quem está estudando para o exame de certificação, ele cai na prova da CPA20, ele cai na prova da CEA e cai na prova da Ancord também, então é importante estar bem afiado com relação a isso. Então, vamos falar sobre o tipo de investidor aqui. Basicamente tem o investidor comum, que é qualquer pessoa, o cara tem 50 reais, ele vira um investidor comum. Então esse é o investidor que, claro, os produtos de investimentos que ele vai acessar são produtos que estão ali de acordo com a regulação, a CVM cria mecanismos ali para, fazer com que o mercado seja mais seguro, principalmente para esse perfil de investidor. Mas existe um perfil de investidor, ou alguns perfis de investidores, que tem um pouco mais de conhecimento a respeito do mercado financeiro, tem um poder aquisitivo um pouco maior e, portanto, para esses investidores, a CVM cria regulação que diferencia esse investidor, para que ele possa acessar produtos mais sofisticados, para que ele não tenha ali o mesmo tratamento com a gestão do risco, porque entende-se que ele é capaz de fazer isso, beleza? Eu estou falando aqui do investidor qualificado, do investidor profissional e do investidor não residente, beleza? Então esses três eu preciso explicar com mais detalhes para você. Você já entendeu o que é o investidor comum, agora vamos falar desses três aqui. Eu quero começar falando do investidor qualificado, tá? O investidor qualificado é toda pessoa física ou jurídica que tenha um milhão de reais, um milhão de reais investido e ateste conhecimento de mercado assinando o anexo da instrução normativa CVM 554. Então ele vai lá, assina, essa assinatura pode ser em papel, mas pode ser inclusive digital, a própria instituição financeira já dá para ele, e ele vai lá, assina e se torna o investidor qualificado e a partir deste momento ele pode ter acesso a outros produtos de investimento que os investidores comuns não têm. E aí você vai falar, Thiago, por que ele pode ter acesso? Porque a gente entende que esses produtos são produtos um pouco mais arriscados, por assim dizer, então esse investidor ele tem conhecimento disso, então ele assume esse risco. O investidor comum talvez não faça sentido assumir esse tipo de risco, beleza? Então essa é a primeira regra para que ele seja um investidor qualificado. A segunda regra é todo investidor profissional é, por definição, também investidor qualificado. Então eu vou explicar para você o que é investidor profissional daqui a uns minutinhos, então já aguarda isso. Se ele é profissional, ele também é qualificado. Um outro tipo de investidor qualificado são os clubes de investimentos, desde que quem está gerindo a carteira dele seja também um investidor qualificado. Então pensa assim, olha, um clube de investimento é uma pessoa jurídica, portanto tem ali personalidade própria. E aí esta pessoa jurídica pode ser investidor qualificado se o gestor, o cotista que está gerindo aquele clube, ele seja um investidor qualificado. Exemplo, eu, Thiago, sou um investidor qualificado. Se eu vou lá e vou gerir um clube de investimento, este clube de investimento também será investidor qualificado, beleza? Então vamos falar agora sobre o investidor profissional. Primeira coisa, qualquer pessoa física ou jurídica que tenha mais do que 10 milhões, 10 milhões de reais e ateste por escrito conhecimento de mercado. Como que ele faz isso? Assinando o anexo da instrução CVM 554, beleza? Além disso, bancos, seguradoras, administrador de previdência, administrador de cartão de crédito, administrador de capitalização, fundos de investimentos, tudo isso é investidor profissional. Então, olha só, eu falei qualquer pessoa física ou jurídica que tenha 10 milhões, falei dessas instituições, clube de investimento desde que seja gerido por algum administrador de recursos autorizado a fazer isso pela CVM também é investidor profissional. Então, todos esses investidores profissionais, eles são profissionais e também qualificados, beleza? Porque, pense o seguinte, 1 milhão eu sou qualificado, 10 milhões profissional. Faz sentido para você que o cara que tem 10 milhões, ele tem mais do que 1? Pois é. E uma coisa importante, essas instituições, como eu falei, banco, clube, enfim, eles não precisam necessariamente ter os 10 milhões. O simples fato de ser essa instituição já é profissional. Mas é claro que eles têm, né? Beleza? Vamos falar do último tipo de investidor, que é o investidor não residente. Investidor não residente não é um investidor sem teto. É o investidor que não tem residência ou sede no Brasil. Portanto, investidor estrangeiro que quer trazer recursos para o Brasil, beleza? Então, quando entra recursos de investidores, quer seja pessoa física, pessoa jurídica, ou até fundos de investimentos estrangeiros, estes são investidores não residentes. E aí tem uma coisa muito importante a respeito disso. Primeiro, o investidor não residente é também investidor profissional, tá bom? Então, anota aí. Segundo, o investidor não residente, ele precisa nomear uma instituição financeira que será o seu representante aqui no Brasil. Então, ele vai lá contratar o serviço de uma instituição financeira que vai o representar aqui no Brasil de acordo com as normas da CVM, beleza? Então, neste vídeo, nesta aula, nesse bate-papo rápido aqui, eu trouxe para você como é que funciona a diferença de investidor qualificado, profissional e não residente. Lembra que esse é um conteúdo que cai na sua prova de CPA 20, CEA e ANCORD. E se você quiser conhecer o nosso curso completo para você passar de primeira nestas provas, o link do nosso site está aqui na descrição deste vídeo. Fechado? Clica lá, a gente se vê lá no nosso site e aqui no YouTube no próximo conteúdo. Um abraço, tchau!